Gente, eu tô aqui agora no momento Pra pegar minha carteira Vê se tá tudo certo Gente, meu Deus do céu, tô nervosa Vou tirar minha foto, vou escrever minha assinatura Tirei uma assinatura hoje, tá bom? Pra ficar bonito na minha quiz Gente, já fiz todos os testes, todas as atividades Já passei, tô aqui agora E eu queria tirar outra foto Porque eu tirei uma, eu fiquei bem feia Fiz minha assinatura, ficou bem cara Então eu quero fazer tudo de novo Gente, olha só Essa era minha antiga identidade Essa era Ela tá tampando porque não pode mostrar os nomes Mas essa era a ID dela, olha a fotinha E aí quando eles vão dar a carteira Eles cortam aqui o canto E agora eu vou pegar minha nova Agora você vai pegar uma carteira de motorista Meu Deus, meu Deus Gente, ó, enquanto ela tava fazendo a foto Assinando, fazendo as coisas Eu gravei Mas eu gravei pro Instagram Então eu gravei em pé Mas eu vou colocar aqui na sequência, tá? E eles não vão deixar eu tirar outra foto Fazer outra assinatura Ela queria fazer tudo de novo E eles não deixaram Já valeu a primeira Mas eu gravei ela tirando a foto E ela fazendo o exame de vista, tá? Então roda aí, Bruno Olha quem tá tirando a carteira de motorista Gente, a Fábio vai dirigir com 15 anos, gente Estamos aqui no DMV Que é o famoso Betran do Brasil Estamos aqui Ela fez já as provinhas Já passou nas provas Nossa, agora só tá precisando tirar foto Fazer o exame de vista E aí só tá, né? Sim Repete as letrinhas Nossa, a última tá assim Exame de vista, gente Foi exame de vista Agora eu posso dirigir Tô muito animada Olha onde a Fábio tá Em frente à janela Que pega a carteira Tô com medo de ver Olha ali Mostra Não pode mostrar tudo Mas pode mostrar a foto Olha isso Nova motorista Se cuidem agora, gente Tô animada Tô animada Tô animada Estou emocionada com a minha coisinha Gente, eu não posso ficar mostrando muito pra vocês Porque tem um monte de informação minha Mas eu tô muito feliz Vou dirigir Ai, só que é do carro Ela tá na garagem Gente, vou dirigir Tô muito animada A gente tem que comprar uma carne Então, a gente Mas tá na garagem O carro Então a gente já vai aproveitar E eu vou dirigir Vamos sair da garagem Vamos ver Ai, meu Deus Ela olha aqui no ré, ó Devagarinho Tá Ai, agora, gente Eu descobri Se o seu volante vir pra cá A bunda vai pra lá Hã? A bunda do carro Se você virar Não Se eu virar pra cá Deixa abaixo Tô brincando Ela tá É normal essa dúvida Quando você tá indo de ré Que você vira o volante pra lá A bunda do carro vai pra lá Só tem que vir pra cá Isso Vira pra você ver Vai devagar Você olhou se tá vindo o carro? Olhei Olha pros dois lados Isso 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 Olha o ré Sempre aqui, Fábio Ela tem que olhar sempre aqui Na câmera de ré Aí agora você fecha a garagem Que é apertar o botão ali Pra garagem fechar, ó Aí agora Tá bem Ai meu Deus, tá vindo o carro Espera Isso Agora ela vai ir Vamos filmar ela ainda, ó Ela tá com o cinto certinho, ó Vamos parar no stop E a gente vai pro mercado Comprar carne, gente Então, gente Agora a Fábio tem um ano Pra aprender a dirigir certinho comigo Aí daqui um ano Ela vai tirar a definitiva Aí ela vai fazer um teste Com o cara aqui do lado, Fábio Te dando nota Nossa, gente Eu não estou preparando Ó, ela vai pegar a rodovia Ai meu Deus Ligou a seta Ó, tá fazendo certinho Depois o carro abriu É Ó, cuidado que tem um carro aqui, Fábio Que vai virar Cuidado Isso, vai Uhul Lá vamos nós Ia-há Olha isso Tá indo certinho, gente Olha ali Pra vocês Pra vocês verem, ó Concentradas Duas mãos no volante Isso Gente, não posso ficar Chamando a atenção dela Que ela tem que se concentrar Ó Isso, tem a curva aqui Vai bem devagar Ó, ela diminuiu Por causa da curva Gente, estou aqui Minha mãe está escolhendo carne A gente já escolheu algumas coisas Ai, gente Tão bom poder dirigir Eu estou gravando Com a câmera virada, sabe? E eu consigo ver a minha carteira de motorista daqui Amei Amei Não gostei As meias E eu estou Olha, gente As garrafinhas Que lindinhas Essa aqui Sei lá Me lembra Aquela Stamilene, sabe? Amei Minha mãe fica Meia hora escolhendo carne Mas tudo bem, né? Hoje em dia Ela veio Como fala, né? Além de uma motorista Maravilhosa Agora ela já faz Esse servicinho também De vir no mercado Comigo, ó Faça as compras É isso aí A criança virou mocinha Olha aí A gente comprou Só umas comidinhas A Fábio vai jantar Isso aqui, ó Peito de frango com batata Ela que escolheu, né, Fábio? Como você está se sentindo dirigindo? Ela tem um pouquinho de medo ainda E outra coisa Que é regra, gente Ela não pode dirigir Depois que escurece Durante esse ano aqui Que ela está Agora você já não vai poder Voltar para casa dirigindo É tipo assim Ela pode dirigir Deu choque? Meu Deus Tudo bem, gente Tudo bem Como está de noite E olha A camisa na minha carteira Tem que Tá Eu tenho que me dirigir Como está de dia Já está ficando de noite E Depois de três meses Que eu tenho ela Eu posso começar a dirigir Até as dez da noite Aí depois das dez É só quem tem Carteira de motorista mesmo Porque a minha O nome dela é Permit Gente Estamos indo Hoje é um dia depois Que eu peguei a minha carteira Estamos indo Tomar café do meu Com os amigos nossos E eu estou dirigindo Para lá E a gente está indo Justamente Para comemorar A conquista da Fábio Sim Esses amigos nossos Eles moram no Brasil Mas eles também Tem casa aqui E eles vêm para cá sempre Então eles Eles ficam assim Três meses no Brasil Um aqui Às vezes dois aqui Cinco no Brasil Então eles são muito Nossos amigos Né Fábio São mesmo A gente amou eles E a Paula e o Leandro Também vão estar lá Gente Então Olha a Fábio dirigindo Já olhando para o GPS Ali gente Está vendo ali o GPS Olha aí Gente tem uma polícia Me seguindo Gente tem um carro de polícia Aqui atrás Olha Olha se a Fábio Fizer algum errinho Aí você vai mostrar Sua carteira Normal Meu Deus Tem uma Olha ali gente Olha Olha o stop Aí aqui gente Olha Deus o livre Para não parar no stop E não montar até três Um Dois Três Vamos Nós já estamos chegando Olha o GPS Está faltando tipo Três quadras Dois minutos É Dois minutos Aqui é o centro Da nossa cidade Gente Centrinho Tem a prefeitura Aqui Tem bibliotecas Olha o senhor fazendo Cooper ali Correndo A polícia ainda está ali Mas eles estão ali Só fazendo ronda normal Relaxa Respira Você tinha que estar nervosa Se você estivesse fazendo algo errado Olha Um Dois Três O stop aqui é muito sério Gente Se você não contar Até Não parar três segundos E a polícia vê Ela vem atrás de você Na hora Te dá multa Ai gente Fiz a sensação horrível Ter uma polícia te seguindo No seu primeiro dia de verdade Dirigindo Não gostei Não achei legal Não achei divertido Gente Uma polícia atrás de mim Não gostei Não gostei Senti que estava me seguindo Não gostei Mas o lugar que a gente está É muito feio Gente Né mãe Arrasou Tirou nota dez A gente sente que ela está nervosa O que para nós é assim Para nós é assim Para ela é assim Entendeu? Eu às vezes eu dirijo Tem mais que uma polícia Mas é tudo é prático Que nem andar de bicicleta Gente Primeira vez O pessoal vai toda assim Torta E depois Não Gente Estamos aqui já Comendo o café da manhã Para celebrar a minha carteira Bru eu posso dirigir o seu Porsche? Pode Ô Gu Posso dirigir o seu carro? Posso dirigir a sua caminhonete? Não Não Essa eu não deixo Tem que ser Posso dirigir a sua Mustang? Mustang vai A caminhonete gente É muito grande Eu acho que Você não vai se dar muito bem Porque Eu vou explicar Isso aqui para a galera Na hora de você fazer a curva Você tem que fazer muito aberta Você tem que ter Igual o que eu falo Um pouquinho mais de experiência Mas o Mustang eu deixo Eu vou É uma dirigente Eu sou muito boa Sou muito boa Gente Estamos voltando para casa Já Foi muito legal Eu amo eles Porque a gente saiu junto com eles E já estou chegando em casa E eu queria finalizar Esse vídeo para vocês Gente Foi tipo Muito divertido E eu estou muito feliz Que agora eu consegui Ter a minha carteira E literalmente acabou de chegar em casa Olha só Olha só Eu vou entrar na garagem com vocês Que é o maior pânico da vida da minha mãe É eu entrar na garagem Né mãe? Ai eu morro de medo Gente Porque é apertadinha Então gente Vamos finalizar esse vídeo Para vocês Olha eu entrando Olha a manobra da garagem A gente entra E a gente entra E a gente faz isso E o freio A gente faz assim Para ter certeza que vai cabir Foi Isso É a gente vem aqui Isso Tira a chave E Me segue no tiktok Abinando de catorze Abinando de catorze Tira a chave Tira a chave